Natália, inclusive, é a irmã mais velha, a irmã com quem a Letícia é mais apegada. E a Natália, a sua mãe, ela chegou a conversar contigo no domingo sobre essa questão de ela ter dito que ia ficar na frente de casa, depois não estava, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, sim. Minha mãe conversou com ela, pediu pra ela entrar, ela entrou, minha mãe conversou com ela, pegou o celular e disse que ia devolver na segunda-feira. Ela foi pro colégio normal, ficou normal, teve uma festinha, uma comemoração do meu sobrinho, ela ficou normal na comemoração, tranquila, conversando com todo mundo, foram dormir e ela saiu, abriu a porta e saiu. A segunda-feira, ou seja, foi um dia como o outro qualquer, mesmo depois dessa bronca que sua mãe deu nela, de tirar o celular, mas o comportamento dela não tinha nada de estranho, né? Não, normal, normal. Ela sempre foi muito calada, sabe? Mas a gente sempre buscou muito conversar com ela, mas ela estava normal. Vamos lá, isso aí na segunda-feira, né? Aí alguém pode estar pensando, ah, a mãe deu a bronca, tirou o celular no domingo, mas na segunda ela estava extremamente tranquila, conversando com todo mundo. Como a Natália disse, ela foi pra escola, ela mora em Curcurana, as duas amiguinhas moram em Pontezinha e as três estudam na mesma escola à tarde. Então, na segunda-feira, a Letícia foi normal pra escola. Quando foi na madrugada de segunda pra terça-feira, por volta das quatro e meia da manhã, a Letícia pegou uma mochila, colocou umas roupas e saiu de casa. Ela mora, ela, a mãe e uma irmã mais nova. Por quê? Porque as duas irmãs mais velhas são casadas. Uma delas, inclusive, mora na casa de cima, a mãe embaixo e ela na casa de cima com o filho e com o marido. A sua irmã, ela saiu de madrugada sem ninguém perceber. Vocês acham que ela fugiu por onde? Até porque a porta ela não abriu, né? Não, ela pulou a janela, porque a porta quando abre faz um barulho. E pra fechar também, ela pulou a janela e deixou o portão aberto. O filho se encontrou com as outras amigas, porque a gente conversou com as mães das outras meninas e as outras esperaram o tio sair, que sai pela madrugada também, e foram ao encontro do Letícia. Onde eu não sei, onde elas se encontraram, eu não sei. Agora vai imaginando a situação, gente. Quatro e meia da manhã, ainda tá escuro, principalmente essa semana, que foi uma semana de chuva, né? E a gente sabe que com chuva, a madrugada demora mais pra clarear. Quatro e meia da manhã, Letícia pula a janela, sai de casa. Isso em Curcurana. Quem conhece ali a estrada de Curcurana, sabe que liga a barra de jangada, a pontezinha. Ela sai de Curcurana, se encontra ali com as duas amigas. A Lana, de 12 anos, e a Ketley, de 14 anos de idade. E aí as três tomam um destino que até agora a família não sabe. Com relação a Lana e a Ketley, as duas famílias também já prestaram queixa. Só que como elas moram em Pontezinha, e o bairro de Pontezinha, a gente sabe que pertence ao Cabo de Santo Agostinho. Então o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do Cabo de Santo Agostinho. Com relação a Letícia, foi aqui em Prazeres de Abotão, como eu falei anteriormente. Essas três meninas se encontram de madrugada ainda escuro e vão para um lugar que até agora a família não sabe. Vocês, Natália, já tentaram um contato com ela através do celular, porque ela levou o telefone celular, não é isso? Levou, mas desinstalou o WhatsApp e desativou todas as redes sociais para a família. Uma única prima nossa conseguiu falar com ela e ela escreveu de forma que não convém com a forma que ela fala, a forma que ela escreve. O WhatsApp dela foi desinstalado. As outras meninas postam coisas nos stories, postaram inclusive que tem problemas com as famílias. E todo mundo conhece a gente, sabe que a gente não tem problema nenhum com Letícia. A gente sempre conversa muito com Letícia. Eu não sei de onde elas tiraram essas informações, porque não condiz com o que elas vivem, da forma que a gente vive. E eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria que ela voltasse para casa, que se alguém pegou ela, devolva. Se ela foi por livre espontânea vontade, que ela volte. Minha mãe está no hospital, já saiu, está em casa. As pessoas ficam ligando, dando informações incorretas. E a gente já não sabe mais o que fazer. A gente só quer que ela volte. E se ela está por livre espontânea vontade, que ela venha, converse com a gente. E se alguém pegou, elas que devolvam. A gente tira a queixa, a gente faz de tudo. A gente só quer a nossa menina em casa. E tem que vermelha com essa menina. É isso que eu posso fazer. Lu Ministry do Sul. E aí els Last H�as E aí E aí Obrigado.